E aí, gente! Aqui é a V do Blog Floriano e hoje eu tô aqui com uma cara meio depressa e de cansaço porque eu acabei de chegar do meu trabalho, mas eu tinha que vir gravar pra vocês um projeto que eu decidi fazer para as férias, que é a minha TBR de férias, na qual eu estou me propondo a ler exatamente esses livros daqui, principalmente, né, porque eu com certeza vou pegar outros por fora, como eu já comecei a fazer, porque eu sou de férias mais ou menos, gente. Eu ainda tenho muitos trabalhos para cumprir do projeto que eu faço parte, mas eu não posso deixar de me distrair, né, afinal, é férias. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês, eu já comecei a ler, que é Poemas Escolhidos do Fernando Pessoa. Este livro foi o meu livro da TBR de clássicos desse mês de dezembro. O segundo livro é um livro interativo, que é uma página de cada vez do Adam Kurtz. Eu estou aqui neste livro, exatamente aqui nesse post-it, mas eu já fiz muitas atividades para trás, como vocês podem ver aqui, ó. Eu já fiz algumas e tá muito legal, gente. Este diário aqui, que no caso é um diário, eu não vou compartilhar com vocês, porque é uma coisa extremamente pessoal este daqui, é uma coisa bem filosófica, mas eu estou cumprindo aos poucos e assim que eu terminar eu falo com vocês sobre nas leituras do mês. Do mês que eu terminar. E o próximo, consequentemente, é Destrua esse Diário, que eu não vou me propor a terminar, mas eu vou me propor a dar uma adiantada para poder voltar com aquelas séries do blog, afinal o blog está desabitado e uma das minhas propostas para as séries é voltar com tudo, tendo post vários dias da semana, como era antigamente. O quarto livro, que eu também já comecei a ler, é Madame Bovary, do Gustave Flabert, que eu estou muito doida para terminar esse livro, porque eu já estou no capítulo 2. Eu já estudei esse livro aqui na faculdade, já estudei a importância dele, e agora eu estou pegando para ler com muito mais carga literária do que eu tinha, e com percepções, tipo assim, com aspectos da história que eu vou poder prestar mais atenção, porque eu já sei que eles são importantes, e isso está enriquecendo bastante a minha leitura, eu já estou doida para continuar lendo. O quinto livro também é uma leitura que eu já comecei, olha só, o quinto livro eu já comecei, que é essa broca aqui, 2.666. Eu comecei a ler esse livro, eu estou aqui, eu já li isso daqui, comecei a ler esse livro em 2013, também para fazer uma disciplina da faculdade, e eu me propus a terminá-lo, eu comprei justamente porque eu quero terminá-lo. Não digo que vou terminar, porque esse livro aqui, ele é composto por 5 livros internos, tipo, como por exemplo aqui, vocês podem ver, olha, são 5 partes, eu estou na parte do Amalfitano. Como vocês puderam ver, eu estou na parte do Amalfitano, e ela é a segunda parte, e eu pretendo, pelo menos, terminar ela. Eu sou doida para terminar esse livro, como vocês vão ver aí no canal e no blog, outros projetos de leitura de livros extensos vão rolar este ano. Então, eu estou meio que pedindo, meu Deus, por favor, termino, me ajude a terminar isso, essas férias. 1, 2, 3, 4, 5... Não, 5, 6. O sexto livro que eu pretendo ler nessas férias é um ano inesquecível, porque eu ainda não consegui pegar esse livro para ler. Eu tenho certeza que eu vou comer esse livro, certeza, tipo assim, absoluta que eu vou comer esse livro, mas eu ainda não comecei, eu estou doida para começar, porque todo mundo está falando da Mabel, que é o personagem da Paula, e eu ainda não tive a oportunidade de conhecer ela. É A Viagem do Tigre, da Colin Hawke, porque eu estou procrastinando esse livro há anos. Eu preciso ler e continuar essa série, eu acabei de comprar, assim, na Black Friday, eu comprei o último livro, vou mostrar para vocês no book haul, mas eu preciso, tipo, ler essa série, sabe? Eu quero muito saber o que vai acontecer com o Reign, se ela vai ficar com o Reign, se ela vai ficar com... com o... Como é que eu vou te chamar? Esqueci! Keisha! Ai, volta, Regina, respira, foco. Comecei a Isabela. Beijo, Isabela! Nem sei o que eu estava falando. Já está na hora de eu saber o que vai acontecer com o Reign, com o Keisha, com a Kelsey, que eu não aguento mais a Kelsey, mas eu amo o Keisha, Keisha é sucesso. Então, eu preciso saber, sem contar que a minha amiga Bruna está morrendo por causa desse livro. Bru, juro que eu vou ler esse mês, tá? Mas os dois últimos que saíram na TBR de clássicos, de outubro e novembro, respectivamente... Tenho cabelo na cara! Outubro e novembro, respectivamente, foram Fahrenheit 451 e os Brusundangas. Dois livros pequeninuxos, que eu pretendo ler, sempre quis ler isso daqui, esse eu não tenho a mínima ideia sobre o que seja. Na verdade, são habitantes de um país, onde ocorrem desajustes e desorganização. Só que como vocês podem ver... Desorganização política, no caso. Como vocês podem ver, a capa é extremamente brasileira, portanto, coincidência ou não, não sei, vou ler e descobrir. Conto pra vocês. E essa é minha TBR, gente, vou montar ela aqui pra vocês terem noção de quantos livros são, eu não vou dar conta, porque vai estar pesado. Mas como vocês viram, eu coloquei livros interativos pra ver se eu consigo terminar eles também, porque, por exemplo, esse uma página por dia, ele estava sem atualização no Scooby desde fevereiro. E, tipo, preciso terminar, sabe? Então, aqui está a minha TBR. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de seguir o blog aqui embaixo, porque muitos desses livros aqui vão ter resenha no blog, porque o blog vai voltar esse ano. Logo mais em aniversário de dois anos do blog, também vai ter muito sorteio, muita promoção. Então, entrem aqui embaixo, não esqueçam de seguir o blog, me sigam no Scooby, no Snap, porque eu conto muitas novidades por lá também. e se inscrevam no canal, se eu ainda não falei isso. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!